Fala pessoal, eu estava aqui nesse mar maravilhoso, a gente está num cruzeiro em Bahamas e eu estava conversando com a Marina, é muito louco, a gente se conheceu nas mídias sociais por conta de filhos, de conversar sobre experiências de mães e aí a gente começou a desenvolver juntas o projeto de marketing de rede, que é de UNES e que mudou completamente a nossa vida, a gente estava batendo um papo aqui pensando quantas mães não procuram alguma coisa para fazer e não tem oportunidade porque a gente fica pensando como eu vou fazer, como eu vou encaixar na rotina às vezes mãe, às vezes esposa, às vezes mãe solteira, às vezes trabalha, tem um plano A mas quer criar alguma outra oportunidade e não sabe o que fazer e a gente começou sem pretensão nenhuma, a gente falou vamos tentar ver se dá certo e hoje a gente está numa premiação da empresa, o que é muito legal a gente está juntas aqui, a gente tem um estado, isso foi muito forte quer falar alguma coisa, Marina? eu entrei nesse negócio por indicação da Mia, a Mia me colocou nesse negócio eu não imaginava que eu fosse tão rápido para uma viagem dessa maravilhosa a gente já passou pela convenção em Orlando agora a gente está em Bahamas, nesse cruzeiro com um monte de brasileiro que ganhou a premiação também e sou mãe também, a gente tem uma equipe grande de mães e muita gente mudando de vida, está bom demais esse negócio vale muito a pena, gente, e não tem essa desculpa de que não tem tempo a minha vida é muito corrida, eu faço, eu tenho outro trabalho porque todo mundo aqui tem, eu tenho outro negócio, eu tenho uma filha, eu sou divorciada minha vida é uma loucura, a Mia também, né, uma loucura na sua vida tenho a filha, tenho a filhota, tenho o marido, tenho a casa, né a casa para cuidar então assim, vontade, ter foco, ter um porquê de trabalhar mas trabalhar com vontade é feliz, né, fazer o que gosta dá para fazer e é uma delícia e outra coisa que é muito bom é poder ver as nossas filhas crescerem não precisar ficar das oito às oito, depois ganhar um prêmio desse enfim, ver as nossas filhas crescendo, trabalhar em casa com elas é a melhor coisa do mundo, gente, recomendo, viu falar com a pessoa que está te mostrando esse vídeo é uma oportunidade não só para mães, para todos mas como nós somos mães, a gente está falando disso, né de você desenvolver alguma coisa que te dê uma independência financeira que te dê tempo para os seus filhos mas que isso te dê satisfação de estar produzindo algo para você vale muito a pena, gente um beijo